Caras e caros amigos, ao ter assumido em 2009 por vontade popular a honrosa missão de Presidente da Câmara Municipal de Reguinhos de Monsaraz, José Calisto também nos fala hoje dos afetos que sempre tem sentido e sente no desempenho da sua função. Todos os cidadãos constroem ao longo da sua existência um mar de afetos que enriquecem a própria história de vida. Os afetos positivos, os princípios humanistas, a justiça social e todas as formas de liberdade são a par da saúde, grandes motivos de felicidade e de desenvolvimento humano das sociedades modernas. Devemos entender sempre a vida política como um espaço de cidadania ativa virado para servir os outros, deixando-lhes sempre uma zona de conforto e respeitando a liberdade de cada um. Fazer política, principalmente no plano do poder local, deverá sempre corresponder a um processo de construção de afetos positivos, independentemente do posicionamento ideológico de cada um. As pessoas só avaliam positivamente o desempenho de um cargo público local se tivermos a capacidade de lhes resolver problemas, de assumir políticas de proximidade que contribuam sempre para a melhoria da sua qualidade de vida. E os reguenguenças podem hoje ter a certeza que os membros dos órgãos autárquicos que elegeram em 2009 colocaram os interesses coletivos sempre à frente das suas motivações pessoais. Também as oposições políticas assumiram sempre um comportamento frontal, mas com elevação e lealdade institucional. Ao longo do presente mandato autárquico, o Conselho de Reguengues de Monsarás esteve sempre em primeiro lugar. Os reguenguenças saíram sempre a ganhar. Nunca se praticou política de baixo nível. 2009-2013 foi um mandato de muitos e fortes afetos, criados por uma liderança que vive intensamente as relações humanas, que nos enriquecem e nos alargam os horizontes. Permitam-me referir alguns exemplos. A intensidade e riqueza da atividade cultural assumida pela programação do nosso auditório municipal. A coesão do Executivo Municipal, sempre com determinação e dedicação à causa pública. A promoção do Conselho e a modernização administrativa do mesmo. A abertura na nossa cidade de um novo jardim de infância, bem como um novo e moderno centro escolar do primeiro ciclo. A requalificação do Largo do Castelo. A abertura da loja social do nosso Conselho. Uma infraestrutura social que tem ajudado muitas famílias carenciadas. A devolução do Palácio Rojão aos reguenguenças e todo o processo de requalificação que levará ao aparecimento de uma grande infraestrutura cultural no nosso Conselho, a Biblioteca Municipal. A entrega a algumas das populações mais distantes da Sete-Conselho de modernas acessibilidades rodoviárias, nomeadamente Perolivas, Santo António do Baldio e Carrapatelo. As recuperações patrimoniais em Monserar, nomeadamente a Torre do Relógio, os troços de muralhas e torriões, a Casa da Inquisição, o interior da Torre de Menagem, o Museu do Fresco e o novo posto de turismo. A sentida recepção da população da Aldeia de Cima é quando da conclusão da respectiva requalificação urbana. A enorme mudurumana, com que no dia 15 de maio de 2011 assistimos à transformação da Velhinha Mata no novo Parque da Cidade. A genuína colaboração do povo de Santo António do Baldio na requalificação do Parque Comunitário Oliveira da Arrefenha. A enorme alegria de uma comunidade inteira é quando da conclusão do Parque Caridade. As pequenas obras de proximidade, de tão grande significado para as populações. A repavimentação e alargamento de arruamento em Perolivas. A requalificação urbana, parque infantil e sanitários públicos em Comeada. A pavimentação de arruamentos em Carrapatelo. A requalificação urbana, a nova conduta de abastecimento de águas e pavimentação de arruamentos em Barrada. A requalificação da escola primária de Motrinos e a transformação na casa das avós. A requalificação urbana no centro de Oteiro. O Parque de Aventos do Telheiro e muitas outras. Todo o entusiasmo e cooperação entre as autarquias e a população na requalificação e modernização do Jardim Público de São Pedro do Corval. A inauguração da Casa do Cante na antiga escola primária de Telheiro foi igualmente o momento no qual atuaram pela primeira vez e em uníssono todos os cantadores do nosso concelho. A requalificação e modernização do mercado municipal. A emotiva entrega à população da freguesia de campo da extensão de saúde de São Marcos do Campo. O Balcão Social e Extensão de Saúde e a requalificação do Parque da Junqueira em Campinho. E tantos outros momentos inesquecíveis de serviço público entre 2009 e 2013. O Balcão Social e Extensão de Saúde e a requalificação do Parque da Junqueira em Campo. A dimensão humana desta obra reflete-se na qualidade de vida de todos nós. E essa foi uma significativa parte da nossa missão pública. Uma missão que continuaremos a cumprir com a mesma intensidade até ao último dia do mandato popular que foi democraticamente legitimado em 2009 e do qual agora prestamos contas. O nosso candidato à presidência da Câmara Municipal de Reguengos de Moçarás. José Calisto. 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 José Calisto.